Indígenas na região oeste de Mato Grosso devem reduzir para menos da metade o cultivo de soja nas áreas agricultáveis do território nesta safra. O alto custo de produção e a desvalorização do grão no mercado e a exigência também de cultivares convencionais na terra são apontados como as principais motivações para o desestímulo. Quem traz os detalhes é o repórter Pedro Silvestre. A agricultura mecanizada de larga escala foi introduzida nas terras indígenas localizadas em Campo Novo do Parecis há quase duas décadas onde os povos Pareci, Nambiquara e Manoque produzem juntos aproximadamente 19 mil hectares entre soja, milho, feijão e outros grãos. Iniciativa que, segundo os índios, ajudou a melhorar a qualidade de vida das aldeias beneficiadas pela atividade. Como algo interessante para se morar, para se viver aqui dentro. Além da questão do trabalho, também gera renda aqui para a gente. É uma terra que é demarcada para o índio tirar os seus sustentos, desenvolver e sobreviver aqui dentro. É claro que não só de caça e pesca. Hoje os tempos mudaram e a gente precisa desenvolver atividades econômicas para os indígenas. E a agricultura é uma delas. Feito com responsabilidade, com bastante conhecimento também, tudo é possível. Através da nossa cooperativa, hoje somos produtores rurais. Só tenho a agradecer aos produtores rurais que terminou o nosso contrato, cada um seguiu o seu caminho. E graças a eles a gente aprendeu e conseguiu abrir essas terras que hoje estamos trabalhando. Foi luta pela sobrevivência mesmo. Então, ou nós buscavamos um meio de desenvolver o nosso alimento em grande escala, ou então nós íamos entrar em decadência. Hoje nós temos esse projeto aqui que garante a nossa sustentabilidade e que é espelho e referência para muitos povos indígenas do Brasil. No mês retrasado a gente recebeu aqui 15 lideranças indígenas do Sul que vieram conhecer como é que nós produzimos, como é que trabalhamos aqui. Hoje em dia temos em Roraima também, já o pessoal trabalhando com lavoura mecanizada. Nós temos também no estado de Maranhão também. Então vários povos que estão buscando aí, porque sabem que isso é possível fazer, dar certo e você consegue a sua autonomia, a sua independência econômica através do seu produto. As terras indígenas somam mais de 1,1 milhão de hectares, dos quais menos de 2% são destinados à agricultura, que emprega quase 300 trabalhadores diretos e indiretos, sendo 95% deles indígenas. A liberação do licenciamento ambiental da área ainda é muito aguardada no território, considerado o grande entrave para garantir a legalização e a viabilidade econômica da atividade. Nós estamos desde 2013 no Ibama com esse processo, já realizamos estudos, fizemos a revisão de alguns itens que eles questionaram e agora está novamente parado no Ibama, que impede a nossa liberação, ou seja, a regulamentação da Nassari. E com isso a gente tem outras dificuldades, como por exemplo, acesso ao crédito. Esse ano nós conseguimos nos inscrever no plano safra, nós estávamos com um projeto de 150 milhões de reais para custar a nossa safra e a safrinha. E esse dinheiro só não saiu por questão da garantia do penhor da safra, que é um documento que a presidência da FUNAI teria que ter feito através de uma portaria, nomeado um servidor da FUNAI para assinar para nós o penhor da safra. Isso, infelizmente, está em Brasília parado, porque não tem o que questionar, não coloca a terra em risco, é só a nossa produção, é só aquilo que você produz que é dado como garantia. E mesmo assim a FUNAI está segurando isso há três meses lá, com o documento pronto, e não consegue liberar. E o banco estava exigindo isso, esperando isso para poder liberar o crédito. Agora nós estamos aqui concluindo o plantio, sem recurso público, pagando juros altos para poder plantar. Dificuldades que, aliada ao clima diverso, a desvalorização do grão e a exigência de cultivares convencionais, podem reduzir a quantidade de soja nesta temporada dentro das áreas agricultáveis indígenas. Nós plantamos 20 mil hectares, e esse ano, até por questão do preço, do alto custo de soja, nós vamos plantar desses 20 mil, no máximo 7 mil hectares de soja. Hoje, para me plantar aqui, eu gasto com tudo em torno de 40 sacas por hectare, é o meu custo. Eu poderia estar trabalhando com 27, 30, 32 no máximo, se eu tivesse acesso a essa semente geneticamente modificada. A gente gasta muito mais esse produto para controlar o mato, controlar a doença, e a produção baixa, sem falar no preço. Tem que haver uma conscientização das nossas autoridades, para que a gente possa também passar a ser competitivo dentro do mercado de produção. Então, acho que está na hora de nós tratarmos essa questão da agricultura indígena com mais seriedade. E a equipe do Canal Rural Mato Grosso entrou em contato com a assessoria do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para ter um posicionamento da instituição sobre o licençamento ambiental nas terras indígenas em Campo Novo do Paracis. Mas até o fechamento desta reportagem, não tivemos retorno.